Ela era uma paixão de pessoa, uma mulher amorosa, uma romântica. Ela era realmente, ela era a altura daqueles sucessos todos. Sem dúvida, ela vivia aquilo com uma intensidade enorme. E esse papel que ela me deu nessa novela foi um presente, foi um chá de mocinhas que ela disse, eu tenho um papel que você vai gostar muito. Ela vai se chamar Maria Faz Favor. É uma cobradora de ônibus. Só o nome da profissão? Eu já amei. Eu fiquei doida com esse nome. E era uma cobradora de ônibus. Você falava, um passinho à frente, por favor? Isso mesmo. Por isso mesmo, era a Maria. A Maria Faz Favor. E o namorado dela era o grande, maravilhoso, lindo. Jardel Filho. Também foi cedo demais. Nossa Senhora. E aí, toda vez que ele encontrava a Maria Faz Favor, os dois tinham noites e noites de amor, sempre saía um filho. Ela já tinha uns seis, sete. E aí, no final, ele propõe a ela viver junto com a namorada dele, que era uma rica, que nós íamos ter uma vida melhor. Enfim, depois de tanto sofrimento, ela resolve ceder um pouco e vai conhecer essa senhora de bom coração, que era amante do meu marido, futuro marido, que depois houve um casamento. E esse era o último capítulo proposto pela Janete Clare. O último capítulo da Janete Clare. E ela se casa com esse homem, toda de cor de rosa, porque ela já tinha aqueles filhos todos, não podia botar o branco, a pureza do branco. Ela botou toda cor de rosa, fitas cor de rosa no cabelo, e fomos para uma igreja de ônibus, para uma igreja que existe no Rio de Janeiro, para casamentos de divorciados, na época era isso. Disquitados. Disquitados. Disquitados, exatamente. Mas fazia o casamento, a igreja fazia o casamento. Porque naquela época não se fazia. E aí, eu estou saindo toda arrumada para encontrar o meu companheiro e a sua outra, minha filha grita que está tendo um bebê. Mãe, socorre, porque eu acho que o bebê está chegando. Ela dizia, agora não vai dar. Agora chegou a minha vez. Eu estudei, mas eu fiquei tão preocupada com isso. Não é legal. Essa mulher não estaria nunca isso. Não chegou a minha hora. Nunca chega a tua hora quando não é a tua hora. Era a hora da tua filha. E eu... Aquelas... Alassie Balabalian, a American star of the Brazilian TV series, has died, according to Grobo. The actress died yesterday in Rio de Janeiro. She was 83 years old. Balabalian was born in the city of Campo Grande in the family of Rafael and Esther Balabanyan, American immigrants who had fledged Turkey due to the American genocide in 1915. At the age of 15, she moved to Sao Paulo with her parents and helped raise her seven younger brothers. She studied at the Escola do Alte Dramatica in Sao Paulo and was also part of the traditional Brasileiro de Comedian Theatre in Bela Vista. As per Balabalian, the career of an actress was not considered prestigious for a woman in those days. However, she starred in many TV series during her acting career, but the audience fell in love the most with her role, Dawn Amania, in the 1990 TV series Scrap Metal Queen. She played an overprotective mother of three boys and her character was inspired by the actress Amania Heritage. May her soul rest in peace. And thank you so much for watching and don't forget to subscribe and also turn on the bell icon to receive notifications every time we upload new videos. Thank you. You You You